Olá amigos, tem um tempo, já faz um tempo que eu conheço aqui as damas turcas mas eu nunca tinha dedicado mais atenção para entender o que é damas turcas vejam bem, aqui nós temos damas turcas, dama de 64 casas, temos aqui damas de 100 casas então, aqui, veja, nós temos aqui 21 milhões de combinações, de posições possíveis até o décimo lance aqui nós temos 250 milhões, são mais de 10 vezes e aqui nós temos quase 17 bilhões, a dama turca fantástica, é uma coisa incrível agora veja bem, essa é a posição inicial das damas turcas e seria como se nós fizéssemos isso aqui e aqui dá para jogar damas turcas a dama turca você joga com movimento na coluna e na linha, é igual a torre no xadrez você pode jogar assim, assim, pode jogar assim, pode jogar assim se jogar aqui, uma, duas, uma, duas, três não captura para trás, porque senão, aí seria muito mais complexa mas não captura para trás então, a dama turca é uma dama assim, extremamente complexa vamos tomar aqui, por exemplo, uma posição vamos aqui, vamos tirar as peças aqui vamos admitir que nós estamos com uma peça aqui, uma peça aqui e essa aqui está aqui essas duas vão coroar aqui e essa vai coroar então vamos lá, vamos coroar essa agora vamos coroar aquela agora vamos coroar essa duas damas contra uma, aí está ganho duas damas ganham de uma então vamos ver aqui vamos jogar essa dama aqui aqui nessa linha ela pode jogar aqui ou aqui, tá? vamos supor, vamos jogar ela aqui aqui agora, nós pegamos essa dama aqui vamos pegar essa aqui e jogar aqui agora veja bem essa dama não pode jogar lá senão ela vai ser capturada não pode jogar aqui senão ela vai ser capturada vamos voltar, vamos voltar com ela então agora nós vamos dar um lance aqui assim, ó e nós vamos começar um trabalho de cercar aquela dama veja só agora se essa dama jogar aqui perdeu porque essa vai jogar lá agora ela não pode ir pra lá porque vai dar aqui ela tem que capturar aqui e aí captura e ela não pode vir para cá porque dá aqui e aí captura então veja bem ela começa a ter dificuldade de movimento vamos recomeçar aqui vamos lá estamos aqui nessa posição agora nós jogamos lá então ela agora não pode ficar aqui se ela vier pra cá agora nós fazemos o que? nós precisamos fazer um movimento tipo esse aqui e agora nós vamos ameaçando daqui então ela não pode jogar aqui porque dá aqui tem que capturar e captura não pode aqui não pode ir pra capturar aqui não pode ir pra dar aqui e captura então ela pode jogar aqui aqui pode porque agora não adianta dar lá que vai capturar lá então agora nós vamos dar um lance aqui agora veja bem agora ela começa a ter problemas porque aqui ela não pode ir capturada aqui não pode ir pra lá 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 aqui não pode ir pra capturada então ela tem que fazer o que? ela não pode Porque dá lá, aqui não pode Porque joga aqui Se ela jogar aqui, 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 aqui Ficar aqui Aí jogamos lá E agora ela não pode Porque vai dar aqui Ela é obrigada a jogar aqui no fundo Agora nós vamos fazer uma manobra assim Joga aqui Porque agora ela não pode Parar aqui no ar Por causa desse aqui Que é onde ela for lá, daqui E aí, ela é obrigada a vir aqui Quando ela vir aqui, montamos essa posição Essa posição final de ganho De duas damas contra uma As duas damas aqui na diagonal E essa aqui também Agora, veja, aqui não pode Porque vai jogar lá Aqui não pode, aqui, aqui, aqui Por causa desse, que é onde sair pra lá Vai dar aqui E aí, se vier no fundo aqui Dá aqui Se vier aqui, joga aqui Se vier aqui, aqui, aqui Joga lá e aonde sair dá pra cá E se for lá no fundo Dá aqui E ganha Então, essa aqui É a posição final de ganho Que pode ser aqui Que pode ser aqui Que pode ser aqui Aqui Ou que pode ser aqui Enfim As quatro posições Nas duas diagonais Então, muito bonito A damas turcas Duas damas ganhando e uma Fazendo essa ideia aqui Bonita E vale a pena Analisar damas turcas Porque ela é muito difícil Ela é bonita Complexa Cheia de ideias Inteligentes Ótima Para ajudar A melhorar o cálculo A melhorar o cálculo A melhorar o cálculo